A paz a todos, vamos iniciar aqui com uma meditação em Provérbios 1º 8 que diz Com essa linda mensagem pessoal, desde já agradeço a todos que entrarem aí no meu canal Assistir meu vídeo, e esse vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer enxesto nas rosas do deserto, tá bom? Que muitas pessoas às vezes me falam, ainda que não sabem, aí me pedem, então hoje eu estarei fazendo e mostrando para vocês passo a passo E desde já, peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, possa estar escrevendo aí, me ajudando, dando essa força E também deixando o seu joinha, tá pessoal? É muito importante o joinha seu, tá? Que vai ajudar esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos ao vídeo, onde eu estarei fazendo aí os enxesto direitinho para vocês E hoje vai ser com a cola, tá bom? Então vamos Pois é, hoje então pessoal, nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês Como fazer um enxerto, enxerto da rosa do deserto com a cola, tá bom? Ó, essa aqui há tempos, tem uns 5 anos que eu fiz, ó Desse lado é rosa e desse lado aqui é vermelho, ó Há tempos que eu fiz Aí hoje nós vamos fazer, ó, hoje eu já fiz esses aqui, que é de encaixe Eu podia ter mostrado, mas tá aqui dentro, encaixado, ficam aqui Aqui é de uma cor, aqui é de outro e aqui é de outro Aí vamos fazer nessa daqui Tô sozinha, né, para filmar não é bom, mas dá um jeito Ó, vou fazer aqui, desse lado aqui, dessa aqui, ó E meu estilete também sumiu, né Agora vou cortar na taca aqui Ó, corta bem cortadinho aqui E aí a gente pega aqui, eu tô sem Aí enxuga com papelzinho Bem seco, tem que secar bastante Agora a gente vai na plantinha que vamos encaixar, né Tá aqui Ó, você tira todas as raízes, deixa só mesmo, ó Raiz não, as folhinhas, ó Deixa só uma, duas, tá? Aí a gente vem aqui, ó E corta, bem cortadinho E passa aqui o seco também E agora o que nós vamos fazer? Essa aqui é a cola, ó Adesivo instantâneo Ai, deixa eu segurar Aí você vem aqui, ó Coloca bem firme Firme mesmo Porque ela não pode entrar de forma alguma dentro, não Essa cola tem que ficar só Deixa eu arrumar aqui Só fora aqui, ó Aí você coloca bem apertadinho Não pode deixar a cola entrar, não E vem devagarzinho, vai colocando aqui, redor Pra ela colar E segura Até colar Segura um pouquinho mesmo Firme Eu esqueci de trazer, eu gosto de pegar um pauzinho de palicar dente Pra passar em volta Pra ajudar logo a cola a secar Aí você vem com um pedacinho de papel Ai, tá tudo uma benção aqui o trem aqui hoje A gente fazer as coisas só não é fácil Aí você vem E pega O básico E solta Pronto Não mexe Não pode nem trincar mais quase Aí agora a gente vai fazer o quê? Porque estamos aqui num período Que qualquer hora pode chover, né? Ninguém sabe O tempo tá meio fechado ali, ó E aí a gente não pode perder aqui Esse infesto, né? Porque se chover, não é bom Aí você vem aqui, ó Com esse papelzinho da gente fazer Geladinho, né? Aí você vem, abre ele Você faz um corte aqui Agora pra trazer também Até a minha A minha tesoura Eu deixei lá dentro Aí você corta aqui, ó Final dela Aí você abre E coloca Tem aqui, ó A plantinha E amarra aqui Dá um nozinho aqui no final E tem cuidado Ó Pronto Aí deixa aqui Olha só E tá aí feito o enxerto Por que que eu gosto de fazer enxerto assim? Tem uma questão Na época também O mais legal é nessa época Que é lua Nós estamos na segunda lua É primeiro a segunda Na segunda lua Da crescente Que é o mais legal É nessa época E aí eu já podei, ó Na lua passada Crescente Eu já podei ela aqui, ó Tá vendo? Ó Aí ela já tá com um brotinho Então esse broto aqui Vai crescer junto com esses aqui, ó E aí Amanhã eu vou fazer nesse daqui, ó Também do mesmo que eu fiz desse aqui De colar Eu vou fazer nesse Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida Vocês podem estar perguntando aí Que eu estarei respondendo Tá bom, pessoal? E não esqueça de deixar seu joinha, tá? E desde já Agradeço a cada um de vocês Que entrar no meu canal Quem não inscreveu ainda Pode escrever Ser minha amiga Amigo Tudo bom? E eu estarei aí Tá? Pra ajudar vocês Então fiquem todos com Deus E na paz do Senhor Beijo